Sejam lindos a mais um vídeo né mano, querendo ou não, tem mais uns métodos aí pra você estar matando o famoso apol rápido né, pra não demorar muito E um desses métodos seria utilizar mais um bug, é, o negócio que eu meti no life é bug daqui, bug de lá mano, eu nem sei da lei que o pessoal arruma tanto bug Tá, você pode utilizar o modo pra que você corra ou seja rápido, tanto faz mano Uma hora que você acha que você vai ficar mais rápido, sabe, uma hora que você se sente mais rápido e que dê bastante nin pra você Você precisa de um elemento muito difícil de pegar mano, que o primeiro negócio é 1 barra 5 mano, é muito difícil de pegar mano É um elemento em terra, eu sei mano, vai dar muito trabalho pra opar, mas você precisa de um ataque Qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte mano, se você quiser derrotar uma pau ou qualquer outro boss aí você pode utilizar Pra derrotar com qualquer outro boss, mas no caso é melhor nesses daqui Qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte mano É, descer a porrada nele e acabou, brincadeira Não, é só pegar e ficar jogando esse jutsu Aí você vai lá, troca, bota de volta, lança de volta nele, que é quase impossível você errar Se você errar, você tem que ser um mito quase pra errar um negócio desse Porque é muito ruim mesmo de errar Às vezes é muito ruim de acertar mano, isso daqui é outro nível mano, é muito ruim de errar mano É, tudo tem seu nível né mano Não pode esquecer, tudo tem seu nível Pronto Olha aí mano, como é que vai derrotar a vida dele Cara, muito simples de derrotar a vida dele Eu tô gostando, achei muito bom Esse combinho aqui E é muito bom mano, pra quem não tem Muita Das genkais né E muito Ah mano, eu preciso ficar forte rápido cara Como é que eu vou derrotar esses boys Cara, você pode utilizar pra derrotar qualquer boys mano, isso daqui Vai servir cara Então eu acho assim mano Isso daqui é muito bom mano É um bug muito bom cara E por isso que eu quero trazer pra vocês Porque é muito bom e é muito simples cara Qualquer um consegue utilizar Eu posso dizer Qualquer um mano Tipo assim, uma pessoa que começou a iniciar agora Daqui a pouco já vai conseguir mano Porque é um negócio muito fácil de pegar, entendeu Cara, isso daqui é um barra cinco mano Você, Shondoki mano Você passa muito trabalho pegar Shondoki mano No meu ver É, só assim o cara é É uma linda mesmo Pegar Shondoki rápido Mas todo mundo passa trabalho cara Você vai pagar muito caro mano Se você quiser Shondoki da loja Isso daqui vai poupar muito os halcões mano E é um negócio que não incomoda né cara Você tá lá, bid boa Você pode deixar as genkais E o elemento já com os elementos São meio podre né mano Você pode pegar esse elemento cara Vou deixar reservado Pro pedra mesmo Porque raramente mano Você vê uma pessoa utilizando elemento Utiliza Utiliza com mais frequência Do que em Jutsu Utiliza Só que a maioria dos combos Não pede pra você um elemento Tipo assim E raramente você vai usar dois elementos A maioria é Jutsu de Genkai Porque assim ó A Genkai vai ocupar O F, o G e o H Aí vai ouvir o B e o N também De Genkai O C, o Z Nem discute Aí fica o RT ou o Y O que o pessoal faz Geralmente o pessoal bota o companion Outro pessoal bota Alguns ataques Aí Raikiri Esse tipo de coisa E se abrir alguma coisa Vai usar um elemento mano No máximo um elemento cara Vai usar Só que é lógico Depende do combo Por isso eu acho Esse farm aqui é muito bom mano Esse elemento mano Realmente mano Aproveita e esqueletoizar mano Que provavelmente eles vão tirar esse elemento Mas por enquanto tá muito bom mano Comprei esse boss do que o Xandou aqui mano Porque realmente mano Esse boss aqui Você não assola o Xandou aqui fácil não Desculpa Fala nisso Vamos testar em um boss normal mesmo Só mesmo pra tirar dúvida Todo mundo Tem biju Tem todo tipo de coisa Que dá pra utilizar E arranca bastante dano mano E aqui o Shomei né Vamos pegar o Shomei aqui Ele realmente eu não testei mano Agora em boss normal Eu sei que pega Aí Cara funciona Você viu Pra quem tá precisando de biju mano Esse daqui é a mão na roda mano Principalmente iniciante mano Iniciante tá precisando de biju mano Quantas pessoas já pediram pra mim assim ó Ah FK me ajuda em pegar o biju mano Então aqui ó Faça cara Faça e prática Eu sei Demora um pouquinho pra pegar O No caso O level Mas depois que você pega o level 500 É a mão na roda mano Rapidinho Eu sei Até a hora que Até mobile consegue fazer isso Porque é muito fácil mano Controle É mais fácil ainda mano Olha ali Como é que vai descer na vida dele Só pra deixar bastante tensão né Calma lá Muito bom mano Muito bom mesmo esse bug Bug realmente mano É um dos melhores mano No quesito de facilidade De fazer Ele e conseguir Mesmo assim cara É final do que Você pode errar mano Aqui no caso Só tem que ser um pouco tanque né mano Mas mesmo assim cara Se você morrer E Conseguir utilizar bastante E Não ser muito bloqueado Ou pode usar outra conta mesmo Pra servir de cobaia mesmo Pra Não levar o dano no caso né Ou esperar ele sentar Pra utilizar Tanto faz cara Muito bom mano Muito bom mesmo Isso daqui É um bug muito bom É lógico mano Nem todo mundo vai conseguir pegar o cupênio Mas dá pra fazer isso aí mano O cupênio lógico Ajuda pra você Pra não ficar Atingindo Os negó O dano nele Em você Mas Dá pra fazer isso aí mano Então muito obrigado mano Por assistir a gente aqui E espero que vocês façam Um bom proveito Desse bug aí mano Enquanto a gente vai pegando Então é isso mano Falou valeu E até a próxima mano E até a próxima mano E até a próxima mano